Eu sou aquele canado que vivo lá na Gaió A tristeza e a solidão no meu peito está acabado Quem ouvir o meu cantar não se adembra do passado Deixei a esposa e fio no mundo abandonado Por pessoas em coração quer viver a brilhão da cor Por eu ser um passarinho tenho que sobrecalar Fui em busca de alentino e cair numa selada Se eu for não compreender o meu cantar e rolar Abre a toda a Gaióla pois somos pobres e coitados Canário não fique triste, entendi o seu recado Compreender a manidade que não comenta a feca Prender os passarinhos pra morrer e caia ao lado Aibora passarinho plantar no reino encantado